e fala aí galera vai fala aí galera bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal rapaziada e no vídeo de hoje aqui nós tá de novo aqui com fnaf 1 tá ligado só que esse aqui rapaziada é o final fnaf 1 no celular galera os caras aí ó olha os homens aí rapaz tudo bugado tudo travadão tudo está tudo as cria o cria aí ó puxa e sem corpo o moleque tá sem corpo tá ligado nossa zoadinho tá nossa senhora quer matar quem na fita aqui galera ó tá ligado o chefe forte aqui e aí ó fecha as portas agora ó o link para vocês verem o vídeo do mano que me ensina a baixar vai tá aí na descrição e aí e temos as câmeras eu tô jogando aqui sozinha mas tem como você jogar multiplay também tá ligado o gerador tá ligado então rapaziada o link para vocês vão achar esse jogo vai tá na descrição quer dizer o link não é é o link só que não você vai achar diretamente para vocês assistirem o vídeo do carinha lá que me ensinou tá ligado que me ensinou e me ensina como é que baixa aí você dá para você jogar esse fnaf 1 e fnaf 2 então é só você é só você é você é só você ir no link na descrição e vai lá deixa eu ir lá no canal do cara com o crédito aí eu tô dando para ele aí e agora vamos aqui para Gameplay mano mas vocês também que podem jogar junto que aí tem outro vídeo que ele fez e aí se não é vocês vocês vão me jogar com seus amigos tá ligado eu tô jogando só aqui mas mais tarde eu vou jogar com um amigo meu com alguns amigos do meu clima então talvez eu traga um vídeo então vamos lá rapaziada beleza mano esse fnaf do 1 ele tá travando um pouquinho mais do que o 2 tá ligado mas tá de boa só pra jogar o foco assim já tá aqui é bom e saiu minha pô bom e saiu chovendo aqui como sempre essas pizzarias são muito meninas olha o fnaf do 1 e 2 aqui melhor que o fnaf secrete beat com certeza é melhor cadê o bone olha galera aí olha a máquina meu deus que susto velho que susto da porra do cara nossa senhora quase caio da rede aqui pelo amor de deus cara eu estou muito ajustado mano que merda cara o bicho vem do lado assim o coisa que tem aqui também vai matar não se tem que ser desgraçado se me matei seria aqui que o homem o homem por trás da da roupa de spring trap matou as crianças não mas essa risadinha bicho pelo amor de deus risadinha demônica aqui para as crianças aqui imagina isso aqui no filme do final do final que vai ter aqui na top zon eu não to nem eu vou fechar essas portas aqui mesmo disse dano tá ligado É isso, mano. É um trabalho a seguir. Eu tava gastando a energia da... na coisa, velho. O Boni já saiu. Olha a cozinha, mano. Sabe que o Boni já está por aqui? Eu tô ouvindo as pegadas do Boni. Eu não vou morrer aqui no... 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 no meio do Boni, não. Tô só ouvindo ali andando. O Boni não vem por esse lado, né? Esse jogo não faz sentido porque o Boni não vem por esse lado e nem vem pelo banheiro, tá ligado? Eu não sei o que é que o Boni tava fazendo o banheiro naquela hora. Vamos lá. Vem lá. Ai,ירotário... Nem me pega. Eita porra, feche, feche Ah mano, eu pensei que ia atrás de mim Mas é isso galera, eu espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreve no canal, é isso, valeu, fui, tchau